Falo agora que a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor realiza nesse mês a Operação Semana Santa. Preços de olho nos preços abusivos e também na qualidade dos produtos aí vão ser verificados durante essa fiscalização. O repórter Marcos Henrique traz pra gente os detalhes. Vê esse camarão marisco, hein? Vê meu padrão, vê se vai pra frente, se vai pra loja. O preço aqui é de qualidade, ó. Com a Semana Santa batendo na porta, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, Codecom, realiza a Operação Semana Santa para coibir práticas abusivas e auxiliar os consumidores na pesquisa de preços. Então nós visitamos todas as feiras de abastecimento, todos os mercados populares, feiras populares e os grandes mercados atacados da cidade buscando levar uma orientação pro consumidor e garantir o melhor produto aí na Semana Santa pra todo mundo. Luciene vende pescados na Feira de Paripe há 20 anos. E quando a equipe da Codecom visita o seu estabelecimento, a feirante fica feliz, pois atesta a qualidade do seu produto. É muito importante, né, receber a Codecom aqui, né, que os clientes ficam mais seguros, né, em comprar, né, e a gente fica satisfeito também, né, com a qualidade. Com certeza, aparecer aqui pra ver o armazenamento, ver a qualidade e ver a validade da mercadoria também. Isso é muito importante pra população, pra nós também. E o consumidor fica atento neste período, tanto na qualidade do produto, quanto, é claro, no preço. Com certeza, a gente analisa onde tá mais em conta, né. A Codecom realiza anualmente a Operação Semana Santa. A fiscalização iniciou na última quarta-feira e segue até o próximo dia 27 de março. Nós vamos distribuir equipe em todos os centros de abastecimento, mercados municipais, feiras livres, mercados e atacados da cidade, fazendo essa pesquisa de preço e essa orientação. E aí, na última semana, nós vamos soltar pro consumidor uma pesquisa de preço, onde vai ter o preço alto, o preço baixo e o preço médio de cada produto mais procurado nesses principais pontos da cidade, pra que o consumidor que deixou pra última hora pra adquirir esse produto saia de casa, já com alguma noção e orientação do valor que ele vai encontrar em determinado lugar. Tá aí, então, hein, o pessoal garantindo o pescado e é bom, né, garantir o pescado tendo essa segurança aí, já que foi fiscalizado pela Codecom. E você viu, né, o que os comerciantes dizem, eles também gostam de ter essa fiscalização, porque estão trabalhando certinho, quer ter ali, saber que tá andando certo e que tá com o seu pescado pra oferecer pra população, pra o consumidor, que até a Semana Santa, a gente sabe, a procura aumenta bastante. E aí E aí E aí Obrigado.